Fala galera, conforme eu falei no vídeo anterior, vocês vão ver os outros brinquedos que eu tenho aqui dentro desse cesto Fiquem até o final que vocês vão ver muitos brinquedos legais aqui, até Vamos começar aqui por esse dragão aqui, olha que dragão mais lindo E ele mexe a mãozinha aqui E solta esse rugido assustador Aqui a gente tem agora outro aceleratops de plástico, olha que lindo, olha que diferente esse E agora aqui a gente tem um super herói, quem que é esse aqui? Esse é o Capitão América Esse aqui vocês conhecem? Esse aqui é o amigo do Relâmpago McQueen, é o Martin? Vamos pegar esse aqui do fundo? Olha só que bacana, quem que gosta do filme dele hein? Esse aqui é o Shrek, melhor para fora do que para dentro Esse aqui é assustador, é o Siren Head, cabeça do sirene Olha o botão lá, sirene e as bocas Olha, aqui tem um animal aqui no fundo Olha aquele fã bacana, olha o tamanho dele, é muito grande, olha Lindo né? Esse aqui ó, esse aqui é o mais fofinho talvez dessa coleção Olha a carinha dele, olha o cajorrinho, ele é de pelúcia, ele é muito fofinho, olha Olha a carinha, não dá a vontade de coitar Agora, olha aqui a gente tem um tirando sal no verde Também, como eu mostrei no outro vídeo, um marrom, esse aqui é um verdinho ó Olha o vingador aqui no fundo, olha, esse aqui é o Thor, os vingadores Olha aqui embaixo, olha que bacana, eu brinco muito com esse aqui, eu adoro brincar de super-erói Essa aqui é a máscara do incrível Hulk Aqui eu tenho outro, outro banguela ó, esse aqui é o banguelinha, olha que bonitinho Muito legal né? Aqui um outro bangu-sauro que eu vou mostrar pra vocês E não saiam daí que daqui a pouco eu vou mostrar o mais bonito de todos Fiquem até o final do vídeo, hein? Esse aqui é um tiranossauro dos rex E aproveitem e se inscrevam para não perder nossos vídeos Porque as nossas brincadeiras estão muito legais Esse aqui é uma abelha do filme Pim Movie, olha que bacana Ela andou sozinha, olha que bacana Olha que bacana Esse aqui é do Monsauro que vocês ainda devem conhecer também Monstros vs. Anelígena, o Tecto-Sauro que leva barulhos É legal né? Agora, o último dinossauro Vocês sabem o nome desse? Vocês não sabem? Eu sei Mas vocês vão ter que descobrir, pesquisar na internet Como que é o nome desse aqui Vocês vão descobrir e depois vocês vão falar no próximo vídeo, hein? Não se esqueçam E agora por último, o mais legal de todos Esse é o mais bacana de todos os meus brinquedos Olha só esse incrível Hulk Olha, ele é muito lindo Olha as cores dele Ele é forte pra caramba Ele mexe a cabeça Mexe os braços Mexe as pernas Ele é muito bacana Olha as cores Que lindo, ó A bermuda roxa dele A cara de bravo Meu Deus do céu E agora, hein? Vocês se inscrevam no canal Pra acompanhar os nossos vídeos BRRRR Até o próximo vídeo